Estou aqui com o pastor de Morte, meu amigo, eu sou, eu sou, eu sou um professor de Morte e queria falar com o pastor de Morte um pouquinho que está aqui em uma dessas palestras, que está passando aqui para nós aqui em São Jardim, são da região. Olha, essa é uma grande oportunidade para compartilhar, não só informação, experiência, mas também compartilhar uma vivência espiritual. Então eu estou gostando muito, estou achando uma oportunidade muito especial para o crescimento espiritual e prático, no meu caso particularmente, para estudar como preparar o sermão e servir melhor a Igreja de Deus e contribuindo para o avanço do Evangelho. Muito obrigado, viu? Estou aqui na sua foto para o meu, mas é, pastor, vamos, por favor, tirar a foto. A atenção, meu senhor, estou aqui no centro de convenções aqui em Marabá, né? Para a programação da Igreja, o centro de convenções aqui em Marabá, né? Regional aqui, e a programação de terão vários líderes, então um pouco sol quente. O centro de convenções de Marabá, que as imagens dicas para você. Obrigado.